Olá, bom dia! Está no ar o Informativo TV Alesi. Na última sexta-feira, o presidente da Alesi, deputado Jefferson Andrade, participou do Café.gov. O objetivo do evento foi apresentar um balanço das ações do governo do Estado. Na ocasião, ele falou sobre a importância da Assembleia Legislativa para a aprovação dos projetos do Executivo e anunciou que novas proposituras devem ser votadas nesta terça-feira. O governador tem um ritmo bastante acelerado, vários projetos que estruturam o Estado do Sergipe, que beneficiam a população sergipana e ficamos muito felizes, né, os nossos deputados, tanto empenho, tanto trabalho para que venha ajudar a nossa população. Terça-feira teremos alguns projetos também, o governador ficou devido hoje ainda, estaria indo para a Assembleia para recebê-los, mas ainda não sabemos o conteúdo de cada um. Mas temos também projetos do Ministério Público, temos o projeto do TJ, né, que cria as vagas de dois desembargadores, projetos muito importantes, que votaremos na terça-feira. E o governo de Sergipe inicia amanhã, dia 29, o calendário de pagamento do funcionalismo público estadual, referente ao mês de agosto. Os primeiros a receber serão os servidores aposentados e pensionistas. Na quarta, dia 30, recebem os servidores ativos da Secretaria de Estado da Saúde e suas fundações, e os servidores ativos da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura. Na quinta-feira, dia 31, o pagamento será feito aos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. Para os aniversariantes do mês de agosto, o governo do Estado também estará acreditando os 50% do 13º salário. E o assunto agora é concurso público. A Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados enviou no último dia 22 para publicação no Diário Oficial, os quatro editais do concurso da instituição. As provas estão previstas para duas datas, dia 3 e 10 de dezembro. No dia 3 de dezembro, ocorrerão as provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de analista legislativo nas atribuições de contador, informática legislativa, técnico em material e patrimônio, assistente social, enfermeiro, farmacêutico e médico. No mesmo dia, os candidatos ao cargo de analista legislativo na atribuição consultoria, consultor legislativo e consultor de orçamento e fiscalização financeira. Eles farão apenas as provas objetivas. No dia 10 de dezembro, serão aplicadas as provas objetivas e a prova discursiva para os candidatos ao cargo de analista legislativo, atribuição técnica legislativa e as provas discursivas para o cargo de analista legislativo na atribuição consultoria, consultor legislativo e consultor de orçamento e fiscalização financeira. A Assembleia Legislativa de Sergipe aprovou o projeto de lei nº 309 de 2023 de autoria da deputada estadual Áurea Ribeiro, que declara a festa de Santos Reis do município de Macambira como bem de interesse cultural do Estado e a inclui no calendário oficial de eventos. A conquista foi comemorada pela parlamentar, que ressaltou a importância histórica e cultural da celebração para Sergipe e para o município. A festa de Santos Reis, realizada anualmente em Macambira, é uma tradição e representa uma manifestação cultural de grande relevância para a região. A aprovação do projeto reconhece oficialmente a festividade como patrimônio cultural do Estado, garantindo a sua preservação e valorização. O Informativo TV Alese fica por aqui. Siga a TV Alese nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, pelo arroba TVAlese 5.2. No Twitter, arroba TVAlese. E para acessar o nosso canal no YouTube, é só posicionar a câmera do seu celular no QR Code aqui na tela e você será redirecionado. Até o nosso próximo encontro. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho